Fala aí pessoal do youtube, sejam bem vindos ao meu canal, esse é o meu primeiro vlog do ano, antes de mais nada pessoal, inscreve-se e deixe um like, hoje eu vou falar sobre o lugar mais visitado pelos gringos aqui na minha cidade, é o monte cabeça de velho, onde antigamente faziam orações, faziam tratamentos e muitas coisas por aí, e hoje em dia já é um lugar de namoro, onde as pessoas prostituem, um lugar sagrado virou um lugar maldito. como dizem, por isso que eles já não valorizam aquele lugar, já está servindo de coisa para besteira, as coisas que não se fazem agora, agora antes de prolongar o vídeo pessoal, deixa um like, se inscreve e põe nos comentários o que acharam do vídeo pessoal, isso ajuda muito e vamos ao vídeo para não prolongar, vou mostrar aqui da câmera de trás, como é o meu bairro também e como é também o mundo, é pessoal, vamos ao vídeo de trás. pessoal, como podem ver, já estou aqui, estou andando, estou a caminhar, vou para o local onde eu vos falei, que é o lugar mais famoso, ou mais visitado pelo gringo daqui da minha cidade, aqui no meu bairro, aqui há muita plantação de milho, tem uma barajinha do nada aqui, não sei se a parte daí, as pessoas estão a nadar, como podem ver, já, só que a cidade de Ximó e Moçambique, para quem não sabe, a cidade de Ximó e Moçambique, para quem não sabe, já, o lugar é aquele aí, o lugar é aquele aí, antes de mais nada, nós também vamos poder subir o lugar, vamos poder subir, para vocês verem como é, de baixo para cima, pessoal, já, vamos lá, vamos lá o vídeo. Estamos a caminhar, a família estamos a caminhar, oxê, já, mas falta pouco só para chegar, falta pouco. A pessoa, finalmente, chegamos no lugar predestinado, e o lugar ainda não está cheio de pessoas, como podem ver, já chegamos no lugar, é um lugar predestinado, é um lugar em que faz muita brisa, muita gente gosta de vir passear aqui, principalmente os gringos, eles o que fazem? Vem aqui, vem aqui, tiram fotos, aqui tem muitos animais, por exemplo, estou a falar de macabos, aquelas pequenas lagartixas, muitas outras coisas, como podem ver, já, já estamos aqui mesmo, aqui na montanha, já, estamos aqui, o lugar é esse, pessoal, agora eu hei de subir, para vos mostrar como é do outro lado, e, o que se faz do outro lado, pessoal, fique atento, que eu hei de, vou mostrar como subir, é muito fácil mesmo de subir, só que o lugar já é um lugar amaldiçoado, antigamente, aqui na, quando você subia nessa montanha, né, dizem que, para descer, era um serviço, mas agora não, você já pode subir livremente, antigamente, para subir nessa montanha, você tinha que orar e pedir para Deus, para que possa voltar a descer bem, mas agora não, agora já é um lugar, hein, não dá-se ver também bem, minha cara, por causa da temperatura, pessoal, a previsualização também não está boa, a temperatura também, daqui da minha cidade, não está a ajudar, hoje mesmo, está, aquele sol e machão, mas, antes de prolongar mais, fazer crescer o vídeo, vamos, eu vou vos mostrar como, como subir, como podem ver, pessoal, já estou a subir, aqui também, é um lugar, em que as pessoas rezam, em que as pessoas gostam de vir, visitar, e algumas pessoas também, estão a vir, como podem ver, também, tem algumas criancinhas, lá em cima, e tem alguma igreja, aqui, assim, mas, o interessante, é que, não estamos a visitar, vir visitar a montanha, não, não estamos a vir rezar, nada disso, pessoal, então, vamos, 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 vamos ver como se subiu, né, estamos subindo, as calmas, pouco aos poucos, vamos estar lá no topo, né, como dizem, pouco aos poucos, vamos, vamos, vamos lá no topo, então, vamos, é isso, pessoal, vamos, é isso, e, pessoal, eu também queria, vos mostrar, a metade da montanha, já estamos quase na metade, essa é a minha cidade, né, também, a cidade, também, fica, tipo, é uma selva revestida, de árvores, só, e, não somente, assim, aqui, também, não somos atacados, muito, pelas cheias, como, noutra cidade, daqui, é a cidade mais vizinha, cidade da beira, não somos muito atacados, pelas cheias, por causa das montanhas, que temos aqui, temos várias montanhas, aqui, na nossa cidade, também, além de montanhas, também, como eu falei na introdução do vídeo, temos, coisa também, riachos, coisa aí, lagoas pequenas, acho isso, e, pessoal, estamos quase na metade da montanha, eu nem descansar, porque não me canso de subir isso, quase subo todos os dias, é uma cabeça muito enorme, muito grande mesmo, pessoal, grande mesmo, aqui, tem muita gente vindo visitar, moçambicanos, estrangeiros, muita gente, é por aí, pessoal, pessoal, não sou os gringos, as pessoas também, estão vindo visitar a montanha, não sou os gringos, as pessoas também, vejam como está lá embaixo, as pessoas estão muito cheias, aqui, e aproveitar também, dizer que, aqui vendem produtos, estamos a falar de bolacha, refrigerante, água, para o consumo de algumas pessoas, eu não pude comprar, porque as pessoas ainda não chegaram, talvez a volta, para descer, e comprar, tá pessoal, já estamos aqui em cima, e eu quero, já estou aqui em cima, aliás, eu quero vos ilustrar, estou aqui na parte, como eu vos disse na introdução do vídeo, né, estou, vou para a cabeça de velho, aqui estou na parte da, da testa, da testa, não, não, nem parte da testa, aliás, parte de vista, quero vos ilustrar, essa é a parte da barba, para quem não conhece, essa é a parte da barba, e essa é a minha cidade, aquele bairro aí, tem que tomar a dor, tomar a dor, tomar a dor, acho isso, acho isso, acho isso, tomar a dor, e tem pessoas, também, tem pessoas, também, desse outro lado, só que, muito mais desse lado, encontramos os animais, os macacos, cabritos, também, só que, os cabritos, não são cabritos comestíveis, são cabritos usados para cerimônias, não sei, cerimônia dos anos passados, das pessoas, né, como sabem, que na África tem muita coisa da cultura, eu não posso dizer que são cabritos comestíveis, outros vem amarrados de dinheiro, outros vem com coisas estranhas, corres de panos estranhos, como dizem, aqui na África tem muitos tratamentos, então é por isso mesmo, mas essa é a parte da barba, agora eu também estou na parte da, como se chama, tem essa parte do queixo e vista, queixo e vista, estou a transpirar muito, porque não foi fácil estar aqui em cima, mas estou a vos ilustrar essa paisagem, uma paisagem muito bela, muito bela, esse lado, também, tem uma chamba de pessoas, aqui, aqui em Chimônia, tem uma chamba de pessoas, as culturas, também, crescem bem, um lugar, onde dá para fazer, dá para semear as coisas, só que aqui no monte, não, aqui, tem muitas coisas que acontecem aqui, cultos, etc, muitas coisas, mas, repa, dá para, pelo menos, relatar alguma coisa, e tirar uma coisa daqui do nosso país, ou da nossa província, para vocês que estão assistindo, ou vendo esse vídeo, e aí, é por aí pessoal, é de concluir aqui, vou para o outro lado, e aí de mostrar como é o outro lado, mas a paisagem é muito bela, bela mesmo, bela, tipo minha mãe, pessoal, estamos aqui desse outro lado, e não posso vos mentir, é que foda, está fazendo uma brisa daquelas, que, epa, eu nem imaginava, está sofrado muito, e o meu calor está a ir se embora, finalmente, esse outro lado, acho que é um pouco difícil, de descer, né, mas vamos descer nas calmas, para que não possa acontecer a Guterã, aqui, essa parte daqui, já tem mata, mas antes, não tinha mata, é de onde acontece o festival, o festival mais celebrado daqui da cidade de Jumã, o Festival Cabeça de Velho, aliás, é um sítio muito legal, tem pessoas, como podem ver, tem habitações, tem casas, é do outro lado, de trás da montanha já, e lá também, aqueles lados lá, é lá do 38, Maltaçoal, como se chama também, gondola, estão a ver, essa paisagem aqui é muito bela, é uma bela paisagem, um sítio onde dá para explorar, está ver, aqui os gringos fazem foto, fazem muitas coisas aqui na nossa montanha, só que o problema é que, é montanha mal usada, enquanto antigamente, era usada para a cultura, estão a ver, mas é um lugar muito belo, muito bonito, né, mas vamos também para esse outro lado da testa, vamos para o outro lado da testa, eu devo se ilustrar também, como é bonito, como é lindo lá, já pessoal, já pessoal, esse é o outro lado do monte, para onde eu vou, sim, é muito difícil sair daquele outro lado, porque tem boi de capi, ou ervas, né, perdão, tem muitas ervas, mesmo, desse outro lado, mas aqui é fofo, perfeito lá em casa, aqui estamos a ver com a boa qualidade, a paisagem muito boa, muito boa, aqui estou a ver várias pessoas com namoradas, com os namorados também, mas esse dia, dia 14, dia de São Valentim, vamos vir passar aqui, acho isso, mas eu sinto muito belo, muito bonito, tem um capi também muito verde, a cor, mas brevemente vai ser queimados, mas pessoal, não se esqueça de deixar um like, inscrever-se, porque eu estou a fazer esse vídeo aqui, para mostrar o local mais visitado pelos gringos aqui na minha cidade, né, e é isso aí mesmo pessoal, ajudem, dando tanta força, e é por aí pessoal, finalmente pessoal, cheguei aqui, já chegamos, já chegamos, esses outros caros, só que os hotéis não vão poder se ver bem, porque eu também estou muito em cima, mas muito em cima, tem alguns caros aí, mas eu tenho que comprar esses hotéis, mas pelo menos tem uma previsualização muito boa também, que é de puxar um pouco o som, esses são os hotéis, essas casas, essas casas espanhotas, são os hotéis, e tem também, como se chama, um refetório, para as pessoas se divertirem, essas coisas, tem também um monte pequeno, legal, não é muito, nem muito visitado aqui no monte, e tem um curandero, esses parques tem, curandero são pessoas que usaram, e tem uma mansão aqui, uma mansão tão grande, uma casa bonita, coisa bela, tem uma, tem uma igreja aí, igreja dos Manhã, mesquita, não vou dizer, o que é um fio aqui, é um fio fechmo, e lá também, aquelas partes daí, tem a cadeia, a cabeça de feio, a cadeia mais, mais grande daqui, não vou dizer, que eu estou dizendo, é aquela parte aí, é parte de asfalto, e aqui, tem muitos pontos, eu gosto de se falar mesmo, porque sou eu e de, aqui é a rede de divisão, o mercado mais grande daqui da minha cidade, é de fazer um vídeo para postar para vocês verem como é a minha cidade, uma cidade bela muito bonita cheio de cultura beleza pessoal olha aquela paisagem muito linda muito linda estou a ver pessoas já andaram do que de bicicleta e coisas bonitas só aí na África aqui pessoal daqui algumas semanas de mostrar a minha cidade como é muito grande muito bela sim pessoal e assim mais de longa de longar o vídeo pessoal sem mais prolongar o vídeo né vamos cortar um pouco e já pessoal finalmente já concluí com a matéria já tá aqui embaixo já vou para casa e até o próximo vídeo não se esqueça de inscrever-se deixar o like e comentários pessoal é por aí já tô aqui embaixo já tô embaixo mesmo é bem baixo vou para casa para casa e carregamos o telefone